Olá, meu nome é Lucas Catão, esse é o Reza Lenda, e hoje eu vou trazer um vídeo que eu gravei há dois anos atrás num outro canal que eu tinha que chamava Gringosfera, que a ideia desse canal era mais ou menos compartilhar experiências de quem mora e trabalha e estuda fora do Brasil. Eu acho bem bacana compartilhar de novo nesse novo canal, então eu espero que vocês gostem, e é isso aí, valeu! Fala galera, tudo jóia? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre 10 coisas que eu amei aqui na Austrália, Então, é isso, vamos lá! Número 1, a qualidade de vida que você pode ter aqui na Austrália Os únicos dois países que eu morei foram Brasil e Austrália, então são os únicos dois parâmetros que eu tenho Mas, antes de vir pra cá, eu pude me focar em alguns países que eu queria muito E a Austrália me fazia pensar muito, me fazia ter muita vontade de vir pra cá justamente por esse fator Tanto pelo fato de ser um país seguro, então, você pode andar pelas ruas à noite, você pode usar iPad, iPhone No meio da rua, no ônibus, no trem, você pode usar notebook em cafés, em parques, em qualquer lugar É muito raro acontecer alguma coisa, algum furto, algum roubo, é muito raro acontecer esse tipo de coisa aqui Quando você liga pra assistir jornal na TV, é até engraçado, porque a maioria das notícias não estão relacionadas Exatamente a segurança, alguns problemas mais graves, o que era bem comum no Brasil, né? Você ligava o jornal, só aparecia várias coisas ruins nesse sentido E aqui não tem esse problema de segurança Então, segurança está diretamente relacionada com qualidade de vida, né? Quando você pensa em ter filhos aqui, quando você pensa em sair à noite pra curtir, não pra ficar apavorado, ficar tenso O que pode acontecer e tal? Não, aqui é um lugar muito tranquilo, então, eu acho que segurança está totalmente relacionada com qualidade de vida Outro fator é trânsito, né? Transporte Aqui é... eu morava em São Paulo, no Brasil, então, eu tinha... aliás, eu morei três anos em São Paulo Foi o suficiente pra eu ficar meio traumatizado com o trânsito Eu levava quase duas horas pra ir e mais duas horas pra voltar do trabalho Eu morava bem longe Então, eu ficava um bom tempo preso no trânsito, todo santo dia E era um tempo perdido E aqui eu não tenho isso, eu levo dez minutos até a minha casa, eu vou a pé Desculpa, até o trabalho Eu vou a pé até lá E mesmo se eu não morasse tão perto, quem vai de ônibus, de trem ou mesmo de carro O trânsito flui muito bem Mesmo em cidades maiores como Sidney ou Melbourne O trânsito é relativamente muito melhor que o Brasil Até mesmo em algumas cidades do interior Então, esses fatores, assim, o fato de ter muitos parques Uma cidade bonita pra se ver Brisbane, por exemplo, é uma cidade rodeada Pelo rio chamado Brisbane River E é tudo muito bonito, tem paisagens bonitas Então, paisagens bonitas, segurança, trânsito Tudo isso contribui pra que você tenha uma qualidade de vida Muito boa aqui Eu estendi um pouco mais essa explicação Porque esse é o fator número um É um dos principais, assim, pra mim A qualidade de vida é uma coisa muito bacana aqui, muito relevante Se você pensa em sair do país, uma das coisas que você deveria se focar Uma das coisas que você deveria buscar é exatamente a qualidade de vida Número dois, os lugares lindos que tem aqui na Austrália Apesar dos lugares que eu conheci até agora São mais uns lugares aqui perto de casa Eu moro em Brisbane Então, eu conheço vários lugares turísticos daqui Gold Coast, que é uma praia mega famosa aqui na Austrália Já conheci também Alguns parques de diversão Perto também de Golden Coast Apesar dos lugares que eu conheci até agora Serem mais perto de onde eu moro A Austrália tem muitos lugares bonitos Eu tenho uma lista gigante de lugares que eu ainda quero conhecer E é isso, como eu vou poder ver Eu estou num parque chamado New Stand Park É um lugar lindo Tem um rio Griezmann River aqui na frente É lindo demais O número três são as coisas baratas aqui Aí, várias pessoas que moram aqui vão falar Pô, mas a Austrália é um país tão caro Sim, é um país caro Mas, relativamente, como eu morava no Brasil Eu me assusto com muita coisa que é barata aqui Principalmente coisas relacionadas à tecnologia Então, tablets, notebooks, celulares São coisas bem mais baratas do que no Brasil Consoles de videogame, por exemplo São bem mais baratas Até mesmo o carro Que aqui é mais caro do que em outros países Por exemplo, nos Estados Unidos Ainda assim, é muito mais barato do que Combrar um carro no Brasil Tem carros que eu vi custando 75 mil lá Que custam 20 mil dólares Então, e não são poucos São vários Então, aqui você pode ter um carro De luxo, automático, sedã Com um monte de coisa Com 15, 20 mil dólares Coisa que é bem impensável no Brasil Outra coisa barata aqui São roupas Você vê bastante roupa de marca Roupa muito bonita Por um preço bem agradável Quarto item da lista Aqui na Austrália Tem um sistema de pagamento Que é meio que um Faça você mesmo Aliás, não é só pagamento Tem várias coisas aqui Que eles deixam na sua mão Para você fazer Então, quando você vai no supermercado Raramente você vai ver um caixa Com pessoas passando os seus produtos Pelo leitor de código de barra E te cobrando depois A maioria dos casos A maioria dos supermercados daqui Ele tem um caixa automático É mais ou menos parecido com um caixa Onde você sacaria dinheiro Um ATM É mais ou menos igual aquilo lá Só que ele tem um leitor de código de barras E já tem uma sacolinha E já tem um lugar para você colocar Um cartão de crédito Então você só passa os produtos Pelo leitor Coloca na sacola Passa o cartão Paga Pega essas coisas e vai embora Não tem nenhum funcionário Não tem ninguém te vigiando É totalmente na base da confiança E aqui funciona muito bem Porque aqui as pessoas são muito honestas Então, essa foi uma das coisas Que eu amei muito Foi muito legal Não tem fila É muito prático Você chega Compra Passa E vai embora É muito prático Porque você não enfrenta a fila E não tem que ficar esperando nada É bem legal Outra coisa relacionada ao pagamento É um sistema de cartão de crédito Chamado PayWave No Brasil a gente tem Eu costumava ver Duas formas de Você usar o seu cartão de crédito Que era inserindo o cartão de crédito Ou passando a tarja magnética do cartão Na maquininha Aqui tem um outro tipo de maquininha Que chama PayWave Que você simplesmente aproxima o cartão Você não precisa nem encostar De fato Você só chega perto Você só aproxima E ele já aparece Transação aprovada Na maioria dos casos Você não precisa digitar senha Exceto quando o valor é alto Por exemplo Acima de 100 dólares Provavelmente ele vai pedir sua senha Mas Abaixo desse valor Compinha rápida Se for comprar um café Se for pagar um almoço Se for comprar um refrigerante Ele provavelmente não vai te pedir a senha Isso é bem legal também É bem mais prático Do que ficar colocando Passando De ter a senha Outra coisa bem legal também Relacionada a pagamentos aqui É o cash out Você pode ir pagar com o cartão de crédito Por exemplo Você está em um restaurante Ou no supermercado Você vai pagar alguma coisa Você Imposta o cartão para pagar Ou se você tiver um caixa Que você mesmo pague Em ambos os casos Eles vão te perguntar Se você Quer um cash out Cash out é nada mais é Do que um troco Do cartão de crédito Então vamos supor que o seu almoço Deu 10 dólares Você Engosta o cartão lá O funcionário Ou a máquina Vai te perguntar Se você quer um cash out Você fala Quero um cash out De 10 dólares por exemplo Então O seu almoço Deu 10 dólares O seu troco O seu cash out Foi de mais 10 dólares Então eles vão te cobrar 20 do cartão E te devolver 10 Em cédulas Em dinheiro em espécie Isso é bem prático Você não precisa ficar Indo em caixa eletrônico Para retirar o dinheiro Inclusive uma curiosidade São os caixas eletrônicos Que não ficam escondidos Igual no Brasil Eles ficam às vezes No meio da rua Na calçada Ou no meio da rua mesmo No meio de um calçadão Alguma coisa Porque a segurança É muito forte aqui Então você não tem que se preocupar Com tirar dinheiro Na rua Você vai lá Tira o dinheiro E ninguém liga Ninguém se importa É um país seguro Então os caixas eletrônicos Não ficam escondidos Bom Item 5 Aqui sempre tem Coisas para fazer Mesmo se você tiver Sem grana Por exemplo Se você é solteiro E gosta de embalada Tem muitas baladas aqui Que não cobram a sua entrada Você só paga o que você consumir lá Na verdade eu acredito Que a maioria das baladas Não cobrem a entrada mesmo E não só isso Mas museus Praias Lugares turísticos Tem muito lugar legal Para se conhecer aqui E mesmo se você tiver Sem grana Isso é uma coisa Que eu gosto bastante daqui Número 6 Mas a educação das pessoas aqui E o fato das pessoas Serem extremamente agradáveis É uma coisa que Eu me surpreendi um pouco Porque quando você está no Brasil A gente escuta muito falar Que gringo não tem O mesmo calor dos brasileiros Não é tão amigável assim E o que eu tenho percebido Nesse tempo que eu estou aqui É que na verdade Pelo menos em relação aos australianos Eles são extremamente receptivos E amigáveis Logo que eu cheguei aqui Eu estava sem celular Então eu me perdi Quando eu ia andando pelas ruas ainda Eu estava sem o celular Para ter o GPS Para me localizar Eu não tinha mapa Eu não tinha nada E um dia eu estava interessado Em ir em um lugar específico Eu não tinha a menor ideia De onde era Eu queria chegar em uma rua tal Eu também não sabia Eu parei um cara na rua Perguntei para ele Ele deu toda a atenção possível Ele pegou o celular dele Abriu o Google Maps do meu lado Começou a me mostrar onde que era Eu fiquei chocado assim Eu falei Nossa No Brasil você não pode nem tirar O celular do bolso É uma questão de segurança Mas também Provavelmente alguém não faria isso Porque ninguém tem saco Ninguém tem tempo E todo mundo está correndo E tal O cara teve uma mega paciência comigo De mostrar E me explicar E aí ele perguntou De onde você é Se você está só passeando Eu consegui fazer umas perguntas Justamente para me apresentar Alguns lugares interessantes ali Perto de onde a gente estava Ele me indicou um lugar Que eu não pretendia ir Mas ele me indicou um lugar Mega bacana para conhecer Eu fui lá Foi bem legal também Então as pessoas aqui são bem agradáveis Um outro caso interessante também Foi na empresa que eu trabalho Meu primeiro dia lá A gente foi almoçar num restaurante mexicano E me alertaram que a comida era bem forte Era bem spicy Bem apimentada E eu fiquei meio preocupado assim Porque no Brasil a gente não tem costume E como era um restaurante mexicano Eu falei Nossa Deve ser bem apimentado Então teve um amigo meu lá Que ele não só me ajudou Ele foi lá Me ajudou a pedir Ele falou Ele não está acostumado Por favor Coloca menos Sei lá Molho apimentado No prato dele Por favor E tal E não só isso Como ele pagou Na hora que ele estava pedindo Ele pediu o meu e o dele junto Ele pagou O meu almoço E Ele não deixou eu pagar E ele falou Não Isso aqui são as suas boas-vindas E não me deixou pagar Ele pagou o meu almoço Sim, eu tinha acabado de conhecer ele Era o meu primeiro dia na empresa E eu Fiquei com uma mega boa impressão Foi Bem, bem bacana Essa experiência também Número 7 Boa parte das pessoas Que vêm pra Austrália Vêm pra aprender inglês Seja como tecano Seja pra trabalhar Mas todo mundo Principalmente brasileiros Tem essa premissa De aprender inglês Obviamente Porque é um país Que fala inglês Bom Se você Vem pra cá Pra trabalhar Ou se você Quer simplesmente Se você já estuda Numa escola Se você já está fazendo Trecângulo Já está fazendo um curso Mas se você quer aprimorar ainda mais Existem alguns locais Que você pode ir pra praticar inglês Porque eles não te cobram nada Eu mesmo já frequentei alguns lugares Quando eu cheguei aqui Inclusive de vez em quando Eu ainda vou Eu já fui em dois locais Na verdade Foram duas igrejas E duas igrejas diferentes A primeira delas Era uma igreja Bem simplesinha Mas tinha várias pessoas De outros países Obviamente Quase ninguém falava inglês É um curso Não chega a ser um curso É mais uma sessão De conversação Então a gente reúne Eles reúnem o pessoal lá Durante duas, três horas E eles têm toda uma dinâmica Tem brincadeira Tem gincana E é uma forma bem interessante Porque você está se divertindo Você está fazendo muitos amigos E ao mesmo tempo Você está conversando o tempo todo em inglês Então Mesmo pra quem já estuda é legal Porque você aprimora ainda mais E pra quem não está fazendo curso nenhum Que era o meu caso Eu estava apenas trabalhando aqui Eu queria poder melhorar meu inglês Então foi uma oportunidade legal Pra poder avançar mais o inglês E a segunda igreja que eu fui Tinha o mesmo esquema As dinâmicas As gincanas Tudo mais Só que eles ainda ajudavam Tinha uma outra coisa Que era bem bacana Que era Ajudar as pessoas Que têm um pouco mais De dificuldade financeira Então eles distribuíam Pacotes de pães Caixinhas de lente Pessoa com renda mais simples Eles acabavam Eles não chegavam perguntando Eles deixavam tudo lá Falavam Olha gente Fiquem à vontade São doações Quem tiver necessitado Estiver precisando Pode passar sem vergonha A gente vai deixar tudo lá Vocês podem passar aqui Pegar Fiquem à vontade Isso eu achei uma coisa muito legal Tanto pra treinar inglês Quanto pra ajudar as pessoas Que precisam mais aqui Bem bacana mesmo Número 8 Burocracias Aqui tem muito menos burocracia Do que no Brasil Claro que se você tá vindo pra cá Você quer um visto Tanto de estudante Quanto de trabalho Ou até mesmo um visto mais avançado Seria um visto permanente Vai ter burocracia Eu tava ouvindo Eu não lembro se eu escutei No podcast Ou se eu li algum blog post Do Jerry Do blog Brasil Austrália Se vocês quiserem É um blog bem legal Eu vou deixar o link Aqui embaixo depois Eu não lembro se eu li Ou se eu escutei ele falando Nos podcasts dele Falando sobre um amigo Que ele tem Ele mora acho que há 6 ou 7 anos Aqui na Austrália Mas ele já viveu uns Acho que ele já morou uns 3 anos Nos Estados Unidos Nesse tempo que ele morou lá Ele tinha um amigo Que tava há 14 anos lá E ele não conseguiu Digitar nenhum green card Ele não conseguiu visto A cidadania americana Então essa foi uma das motivações Que trouxe ele pra Austrália Porque depois de 2 anos Você já consegue 2 anos Se você tiver com sponsor Se você tiver trabalhando aqui Exponsorado Sponsor é tipo um patrocínio da empresa A empresa tá meio que patrocinando você Então depois de 2 anos Você já consegue Pegar o seu visto permanente Então relativamente É muito mais simples Você conseguir esse tipo de visto E não só isso Pra abrir conta em banco Eu basicamente precisei De uma identificação Que foi meu passaporte Eu cheguei pra abrir conta no banco No primeiro ou segundo dia Que eu cheguei aqui Eu falei pra eles Olha eu ainda não tenho endereço Eu tô morando na casa de um amigo Nessa primeira semana e tal Só depois que eu vou ter o endereço E eles simplesmente falaram Não, não tem problema A gente abre sua conta Depois você traz pra gente Aqui o endereço Não precisa de comprovante Não precisa de nada Só vem e fala pra gente O endereço Que a gente atualiza sua conta Assim É uma coisa que definitivamente Não ia acontecer no Brasil Eu ia ter que levar comprovante E atendicado em cartório E mais um monte de coisa E aqui não precisou E quando eu tava terminando De abrir conta Ele falou Eu só preciso de um número De telefone seu Pois é Eu também não tenho E o que ele fez foi Não, tudo bem Não tem problema Quando você tiver um número Você volta aqui e atualiza Então eu achei O lance de burocracia Assim Muito mais simples Eles são bem mais Práticos nesse ponto Bem mais pragmáticos Uma coisa que eu gostei demais Daqui Número nove Uma coisa simples Mas que eu acho bem legal aqui Duas coisas Você não precisa comprar necessariamente A sua bebida no restaurante Se você quer ir comer lá Mas você quer levar a sua bebida De outro estabelecimento Você pode ser problema E as pessoas encaram isso Como uma coisa mega comum Então Você pode levar da sua casa Você pode comprar em outro lugar E levar lá Ninguém vai achar estranho Ninguém vai reclamar disso daí Bem comum Outra coisa é que se você não quiser Levar a sua bebida Não quiser comprar lá Você pode simplesmente pedir água Porque eles É uma regra aqui Na Austrália toda Eles te darem água de graça Então se você chega em um restaurante Você está olhando o cardápio Geralmente eles já levam pra você Uma garrafa Um copinho Um copo pra cada um Uma garrafa de água É padrão aqui E é uma coisa bem legal Pra finalizar Número dez Austrália é um país Que tem a cultura De ser saudável Então você Raramente Vê pessoas obesas aqui No supermercado Você vê produtos Sendo bastante destacados Quando eles são Dites Lights Ou tem uma quantidade Baixa de açúcar Eles tem um selinho De fat free Falando que Não tem açúcar Não tem Gordura Não tem nada muito prejudicial A saúde É uma coisa bem legal E não só isso Quando você vai em parques Ou Em algum lugar Público Você vai encontrar muita gente Correndo Andando de bike Andando de skate Andando de roller Andando Fazendo algum esporte Jogando basquete Jogando rugby Fazendo várias coisas O pessoal não para Você vê O pessoal da terceira idade Andando Você vê O pessoal mais jovem Andando É bem motivador Assim esse lado Você vê que O pessoal se importa Mesmo com saúde E Você acaba entrando No clima Você começa Eu quando cheguei aqui Acho que um mês depois Comprei uma bike A minha esposa Comprou uma bike também A gente anda direto Inclusive para gravar Esse vídeo aqui A gente veio de bike Até esse parque Então É um negócio Que você acaba acostumando Vira uma rotina Você Acho que desde que eu cheguei aqui Eu não consegui passar uma semana Sem Encostar na minha bike No mínimo Uma vez por semana Eu pego para andar E vira uma rotina Assim Um negócio muito gostoso Muito legal Que todo mundo pratica aqui Bom galera É isso Espero que vocês tenham gostado Essa é uma lista De 10 coisas Que eu mais gostei aqui Claro que faltaram coisas Tem muito mais coisa Coisas bacanas daqui Provavelmente eu vou fazer Mais algum vídeo desse tipo Eu também vou convidar Alguns amigos meus Que moram em outros países Para contar Quais são as 10 coisas Que eles mais gostam Do país que eles moram E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deem joinha Cliquem no like Para ajudar o canal a crescer Se inscrevam Para receber os futuros vídeos Se você ainda não se inscreveu E se vocês tiverem sugestões Críticas Alguma ideia nova Para o canal Alguma sugestão De novos vídeos Por favor Coloquem nos comentários Aqui embaixo E é isso aí Valeu A gente se vê no próximo vídeo Até mais É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu estou postando vídeos Toda semana Se você gostou do vídeo Dá um like aqui embaixo Se você está vindo aqui Pela primeira vez Se inscreve aqui no canal Espero que você tenha gostado Deixe seu comentário Aqui embaixo E é isso aí A gente se vê na próxima Até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma